Agora eu sei porque tudo acabou Eu sei que eu que errei, de nada adiantou Fungir pra longe de mim Agora eu sei que nada vai fazer voltar No tempo que nós dois sorrimos sem pensar E eu que pensei Nunca ter um fim Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Eu sei você mostrou o que eu não pude ver Agora é tão difícil tentar te esquecer E eu, eu tento entender Agora eu sei que posso te fazer pensar Dizendo coisas que você gostava de escutar E eu, eu que pensei Nunca ter um fim Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui E no meu coração Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui E no meu coração E é você que me faz Tem forças pra viver E não há mais ninguém capaz De entender O que eu sinto por você Vai além Do que se pode ver Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui Estar aqui No meu coração Você pode até tentar fugir Mas pra sempre vai estar aqui No meu coração